Pois é, Yasmin, e o ministro Alexandre de Moraes do STF mandou investigar Anderson Torres e também o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, não é mesmo? Isso mesmo, Daniel, não só Anderson Torres e Ibanez Rocha. Existem mais dois investigados, né, essa autorização feita pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-secretário de Segurança Pública Interino aqui do DF, Fernando Oliveira, e também o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Flávio Augusto Vieira, que inclusive já está preso. Essa autorização do ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou, melhor dizendo, essa abertura de inquérito depois de um pedido que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, porque, segundo a Procuradoria, essas quatro pessoas poderiam ali ser apontadas por omissão, ter agido com omissão, vamos dizer assim, ter se omitido diante dos fatos que ocorreram no último domingo. E na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, essa justificativa apresentada pela Procuradoria-Geral da República é realmente plausível. E o ministro Alexandre de Moraes ainda afirmou o seguinte, que isso demonstra que pode haver uma organização criminosa por trás de todos esses fatos, e por isso, o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa investigação contra essas quatro pessoas. Pois é, agora Yasmin Ibanez Rocha, governador afastado do DF, prestou depoimento hoje à Polícia Federal, não foi? Isso mesmo, Daniel. E olha, vale lembrar que ele foi espontaneamente, ele pediu os advogados de Ibanez Rocha entraram em contato com a Polícia Federal e espontaneamente Ibanez Rocha foi hoje prestar esse depoimento à Polícia Federal, depoimento que durou ali cerca de duas horas, Ibanez, depois de prestar esse depoimento, ele não falou com a imprensa, mas a gente entrou em contato com a assessoria dele, que disse o seguinte, que o governador afastado aqui do DF, ele foi prestar esses esclarecimentos para deixar claro que ele não em nenhum momento teve conhecimento da gravidade de todos esses fatos e que ele queria deixar bem claro que não agiu e deixou de agir para prejudicar a segurança pública no DF. A gente teve acesso a algumas informações desse depoimento e durante essa fala de Ibanez Rocha aos agentes ali, os delegados da Polícia Federal, Ibanez disse o seguinte, que no dia 29 de dezembro do ano passado, ele deu ali como se fosse um prazo final para que os acampamentos que estão instalados em frente ao Quartel General começassem a ser desmobilizados, que a polícia, a segurança pública aqui do DF ia fazer essa desmobilização. Só que o Exército impediu, sustou essa ação que iria acontecer no dia 29 e segundo o próprio depoimento de Ibanez Rocha, a equipe de transição do governo Lula estava ciente de que o Exército sustou essa possibilidade de retirar ali os manifestantes de frente ao Quartel General do Exército. Ibanez Rocha ainda afirmou que depois que Lula tomou posse, no dia 1º, voluntariamente muitas pessoas desmobilizaram, mas ele disse também que essa questão envolvendo a possibilidade de vandalismo, de invasão aos prédios públicos, ele não teve acesso a essas informações, que qualquer relatório da inteligência era repassado diretamente à Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, que ele só tomou conhecimento da gravidade de todos esses fatos diretamente quando ele recebeu uma mensagem um dia ou dois dias antes que Ibanez contou ali para os delegados da Polícia Federal do ocorrido, ele recebeu diretamente uma mensagem do ministro da Justiça, Anderson Torres. Esse foi basicamente o depoimento voluntário prestado ali pelo governador afastado do DF. Obrigado.